Olá! O que é que estamos aqui a fazer hoje? Um react! Um react! Isto porque a Rita ainda não comentou, pelo menos publicamente, os ensaios dos colegas dela aqui no Júnior Eurovision. Isto é muito difícil de trabalhar nesta delegação. O Wells é a primeira vez que está a participar no Júnior Eurovision. Acho que podia ter uma entrada com uma música mais forte. Porque é uma música bem... Mas eu gosto bem do spacing e da coreografia. O que é o spacing? Sim, explica-lhes o spacing. Eu vou explicar o que é o spacing. Nós temos um grupo de bailarinos. E eles estão organizados de uma certa maneira. E a organização deles é o spacing. O que é que tu achas da música? Não é que é um bocado repetitiva? Eu, cada vez que eu assisto esta música, sinto que ela está a voltar outra vez ao início. É um bocado repetitiva. Parece sempre o mesmo. Mas se calhar é só porque nós estamos só aqui no referão. Ela é uma pessoa expressiva. É muito engraçada, embora não pareça, porque aí parece que é uma menina fechada. Mas ela é fixa. Ela é muito fixa. Agora, a Ucrânia. A menina do megafone. Boa mensagem. Digam amor, não guerra. Não há guerra. Não há guerra. É engraçado como é que uma menina daquele tamanho tem uma voz destas. Não é? É uma música mais mexida. É mais moderna também. É bom porque a voz que ela tem agora é ao vivo. E não é só do alto autônomo. Porque há muitas pessoas, muitos artistas que cantam aquelas notas todas não sei o quê, mas é só no estúdio. Porque ao vivo... Depois vai tudo para baixo. Descem todos o tom. É. Olha os teus amigos. Eles vieram comigo. Eles vieram comigo. Tuca e Cuba. Eles vieram connosco no aeroporto. Eles são bué fixos. Um avião, um avião. Um accent mais parecido comigo. Porque nós somos passados da cabeça. Somos completamente malucos. A gente fala uns coisas tipo... Estás a ver? Tipo... Malucos da cabeça. E depois cantamos os dois tipo... Pronto. Nós somos avariados da cabeça. A Ana é mais sossegada. É muito divertida também. Gosto imenso dela. Mas não é tão maluca como nós. O que é que tu achas de eles terem imagens deles próprias a passarem por trás deles? É um bocado excesso deles próprias? Tipo... Um bocado. Mas eu acho que também fica fixe. Porque as imagens que eles estão a passar são tipo... Amigos. São tipo... Há imagens que eles estão tipo assim a dançar. Há imagens que eles estão a dançar... A lançar foguetes. Há imagens que eles estão só a abraçar. Ah, se não tirar selfies. Ok. Eu acho que fica fofinho. Porque as pessoas... Sem ser na televisão. As pessoas estão a assistir ao vivo. Vêem eles tipo assim. Estão a ver? Então pronto. Nos é grande até fica fixe. Está bem, está bem. Faz sentido. Mas claro que também era fixe uma imagem atrás diferente. Está diferente, é. Mas eu também não desgosto da ideia. Entretanto temos uma produção incrível chamada Mãe da Rita. Eu gosto muito desta menina. A menina da Sérvia, não é? Borguiana. Muito fixe. Gosto desta música. E ela mexe-se. É fixe. E depois também há uma parte que eu adoro. Que ela lança brilhantes pelo palco. O que eu fico é mesmo fofinho. Era muito fixe para o slogan do ano passado. Que era... Shine light. Shine. Era tipo... Brilho. Uhum. O que é que achas do vestido? Acho que o vestido é fixe, mas um bocadinho... Gosta? Noiva. Yeah. Um bocadinho noiva. Vai ser um vestido um bocado repetitivo. Mas eu acho que para o contexto da música... Desta da Sérvia faz mais sentido? Sim, porque a imagem de fundo até é tipo um palácio, tipo princesa. E agora? Oh. Exato. Rússia. Eu vou cantar com ela no light up, no common song. Esta música da Rússia deste ano é completamente diferente da música do ano passado. O ano passado a Paulina, que foi quem ganhou o júnior do ano passado, tinha uma música que puxava imenso para a voz, uma coisa extraordinária. E aqui esta música deste ano é uma banda, uma coisa mais simples, não é? Sim, mas eu acho que os adolescentes e crianças ouviam muito mais facilmente esta música do que a do ano passado, porque a do ano passado é preciso compreender as coisas. Tipo, porque é uma música forte, tem notas grandes, puxa pela voz e as pessoas conseguem ver a voz que ela tem. Aqui é uma música que entrava mais facilmente no mundo dos teens, pré-teen, porque é uma música mexida, fala sobre a amizade e... Então, se calhar faz mais sentido para um concurso com o meu júnior, não é? Exato. Tu achas que as músicas do júnior deviam ser mais de acordo, ou é de acordo com a idade que vocês têm, ou é indiferente? No meu caso, eu gosto de músicas de adultos, não é? Mas, por este contexto, não era preciso tanto. Podiam pôr assim, uma música mais... criança, estão a ver? Como esta que está a dar? Está a dar agora a música? Este é o primeiro ensaio. Eu não gostei nada do primeiro ensaio, porque eu estava muito cansada e a minha voz estava a descontrolar-se à grande. O segundo ensaio? Foi fixe! O segundo ensaio correu muito bem, gostámos muito. A tua canção, sempre que... isto não sabes, estás no palco a cantar, mas sempre que nós vamos lá para baixo para ouvir a Rita no ensaio, todas as pessoas nos vêm dizer que esta é uma música de júnior Eurovision. Sim! Que isto está de acordo com o target, com o público a quem se destina, ou a quem se devia destinar. Vocês têm idades compreendidas entre os 9 e os 14, portanto as músicas deviam fazer parte mais simples, que entrassem mais no ouvido, porque há aqui músicas muito que, por exemplo, crianças, claro que ouvem a música bem, mas não iam compreender do género, não iam ficar-lhes na cabeça. A minha música fica na cabeça!